A Câmara Municipal intimou o presidente da Enel, Mark Xavier Lintz, a prestar esclarecimento sobre o apagão no início de novembro. Hoje o Executivo faltou a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito aberta para investigar a Enel. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados aprovaram o relatório final de uma outra comissão de inquérito que pediu o fim do contrato de concessão após investigar a atuação da empresa nos últimos anos. O relatório final da CPI da Enel, na Alesp, indicou irregularidades e negligências cometidas pela empresa entre 2018 e 2023. Um dos principais pontos abordados pela relatora da comissão, deputada Carla Morando, do PSDB, foi o alto número de reclamações sobre o serviço da empresa. A concessionária é campeã de queixas no site Reclame Aqui e no Procon São Paulo. Assim que a empresa assumiu, já começou o descaso na questão de manutenção. E a gente vinha gritando, gritando, até a instalação dessa CPI, que foi agora finalizada por unanimidade, aprovado esse relatório. O documento da Alesp pede intervenção do poder público na empresa, que o contrato de concessão previsto para terminar em 2028 perca a validade e o indiciamento de três executivos por crimes contra o consumidor. São eles, Max Xavier Lins, presidente da Enel São Paulo, Nicola Cotunho, ex-presidente da Enel Brasil, e Vicenzo Ruotolo, diretor de operações de rede da Enel Brasil. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, onde outra CPI também investiga o apagão do início de novembro, dois diretores da Enel foram ouvidos pelos vereadores. Eles representaram o presidente da empresa, que pela segunda vez recusou o convite da casa. Antes de responder às dúvidas dos parlamentares, os executivos fizeram uma apresentação. Classificaram os eventos climáticos do dia 3 de novembro de Fora da Curva, para justificar a demora no atendimento, já que milhares de imóveis chegaram a ficar sem luz por uma semana. Disseram que em muitas áreas foi necessária a reconstrução da rede de fornecimento. Sobre o ressarcimento dos consumidores, os diretores da Enel reforçaram que isso está apenas previsto em contrato para aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos queimados ou danificados. O que surpreendeu os vereadores. Os executivos foram embora sem falar com os jornalistas. O presidente da CPI afirmou que o presidente da Enel agora será intimado a depor. Nós acabamos de aprovar aqui a intimação do senhor Max Lins para que venha agora de maneira obrigatória a depor aqui na Câmara do Estado de São Paulo, na CPI da Enel, no próximo dia 8 de fevereiro. A Enel informou que vem cumprindo todos os indicadores de qualidade previstos no contrato de concessão e que atendeu aos questionamentos da CPI na Alesp. A empresa alega ainda que vem investindo cerca de R$ 1 bilhão por ano desde 2018. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. Tchau. Tchau.